Olá, seja muito bem-vindo! Dia das Crianças não está chegando, mas não tem problema. É tempo de quê? Comprar um presente para o seu filho ou para você mesmo. Se você gosta de bonecas, bonecas lindas e maravilhosas, é aqui mesmo que você encontra no Barbie Shop Bunecas. Para todos aqueles que são fissurados na Annabelle, por favor, procure o psiquiatra. Ninguém é fissurado na Annabelle. Mas se você for, dê uma olhada nessa boneca da Annabelle sorridente. Ela tem aquele sorriso maravilhoso que cativa qualquer um. Dê de presente para o seu filho ou sua filha, para ter o quê? Alegria Annabellática do lado. Annabelle fica rindo o tempo todo, 24 horas, sozinha. E não usa pilha, não usa nada e não é marionete. Veja essa incrível Annabelle. Compre e sorria junto com ela. Está se sentindo sozinho, não arruma uma namorada ou um namorado? Não tem problema, faça como essa pessoa. Ligue para nós e case com uma de nossas bonecas zumbis. Não lembra mesmo, ela é bonita, linda e maravilhosa. O sangue que sai dá uma escorrida, dá uma sujada, não para de sair. Mas ela é zumbi, você vai gostar. Então não fica sozinho, não fique sem namorado ou namorada. Dia dos namorados chegando, então ligue para nós e peça sua incrível e maravilhosa noiva zumbi. Ou noivo zumbi, não tem problema, porque é tão destroçado que não tem nem sexo. Não tem, você não sabe o que é, porque ele meio que está em decomposição. Mas para que saber o sexo que é? Para que ele é um zumbi ou ela é um zumbi perfeito para você? Não fique triste se você não quer uma Annabelle sorridente. Dê uma olhada nessa boneca sorridente. Ela fica sorrindo para você com seus maravilhosos dentes enormes. E tem aquele cheiro característico de dente podre. Mas assim, faz parte, faz parte do pacote. A boneca sorriso podre. E ali você sai procurando, você encontra no meio dos dentes um alface, um bife, um frango, um osso. Você encontra tudo naqueles dentes. É ótimo para você que quer o quê? Ser dentista. Você quer treinar, você quer ser dentista? Compre essa boneca, que é aquele sorriso um pouco diferente. Você fica ali limpando o dente, lixa, tira todos os pedaços de carne dele. Olha, é incrível. Então, quer ser um dentista ou quer brincar de dentista? Ligue para nosso barbie shop. E nós temos um manequim perfeito para você. Gosta de boneca e gosta de elefante? Dê uma olhada nessa boneca elefante. Ela tem uma tromba no meio da testa. E não é qualquer um que tem uma tromba no meio da testa. E essa boneca, ela tem. Ela tem uma tromba no meio da testa. Ótimo para você que gosta de elefante. Você olha para um elefante e fala, nossa, eu quero um elefante. Eu quero uma boneca, mas não tenho dinheiro para comprar os dois. Compre uma boneca elefante. Perfeita para você que dorme sozinha num quarto bem escuro. Por quê? Ela vai ali te acariciar no meio da noite. Ela anda, ela ri, ela grita. E ela faz uma risada tipo... Mais ou menos isso. Leve ela e deixe as suas noites mais divertidas. Gosta de estudar anatomia? Anatomia humana. Você vai ali, olha, e dá uma olhada assim no intestino. Então, você vai gostar dessa boneca intestino. A boneca intestino, ela é loura, bonita, sorridente. Um olhar vago, lindo. Ela tem um brilho no olhar que nem você tem, meu bem. É um brilho maravilhoso, encantador. E no corpício dela tem o intestino. E você consegue ver o seu intestino, o grudeu, o galo, o ilírio, todas as coisas lá do intestino. Você vê ali. Você consegue até sentir o cocô passando por ele e depois saindo. Você vai, ele vai aquela bolota, vai saindo assim. Você consegue saber tudo sobre o intestino. Ótimo para você estudar anatomia. Se você faz uma faculdade ou quer fazer alguma faculdade de biologia, anatomia. Isso é ótimo. Isso é ótimo porque ter um intestino desse, pouca gente diz que tem. O legal é ninguém que tem um desse em casa. Aliás, um intestino de verdade. Mas um desse aí, você pode ter na sua casa. Então, ligue para nós. 0800-6000. Ligue. E adquira. Gosta de coisas místicas? Dêem uma olhada nesse gnomo mamãe e bebê. Então, mamãe e bebê, ele está ali com um bebezinho bonitinho. O que é para quê? Para transmitir paz para o ambiente. Você coloca ele ali em cima de uma cômoda. Ele transmite paz. Aí você passa e ele fica... I wanna love you. Transmitindo paz. Ele abraça a árvore. Ele conversa, dá bom dia para o sol. Ele bende a água que ele bebe. É tudo paz e amor. Então, se você gosta dessas coisas, adquire direto de... Sei lá, da ilha da fantasia. Vem esse duende e um bebê. E essa boneca, ela tem um nome bem fantástico. Vou dar uma dica. Começa com C e termina com Clope. A boneca Ciclope, Clope, Clope. Isso aí, a boneca Ciclope. Ela tem um olho só. Ela tem um olho só por quê? Porque saiu muito caro para fazer dois olhos. Então, é um só por quê? Porque se você não tem dinheiro para comprar uma boneca inteira, você tem que ter pelo menos a metade para comprar meia boneca. Que essa boneca, ela é tipo pela metade. Ficou assustador? Não ficou, não. Ficou e depois se acostuma. Então, é que quando você conhece uma pessoa na rua, aí você acha que a pessoa é estranha. Mas aí você se acostuma com a pessoa, a pessoa também já está mais estranha. Então, você acostuma com o jeito estranho da pessoa. E com a boneca, a mesma coisa. Então, ela não é estranha. Não é. Para para pensar numa boneca com chifres e um dragão saindo do umbigo dela. E ela cheia amarrada, cheia de fita. Fita não, viu? Então, olha essa boneca. Eu acho para você que gosta do quê? De chifre, dragão, umbigo e fita e coisa azul. Então, você gosta de tudo isso junto, você vai adorar essa boneca. É uma boneca bem legal. Ela se mexe. Ela conversa. Às vezes, você está sentado, tipo, almoçando. Ela vai lá, ela cutuca a sua canela e pede. Ela, tipo, moça, moça, eu quero comer. Porque ela fala. Fala, eu sou de boa. Nunca usou pilha, nem bateria, nem nada. Mas ela fala, né? Dizem que é normal. Dizem que é algo, tipo, algum espírito. Sabe? Tipo, espírito realmente não usa pilha, nada dessas coisas. Mas não tem problema. Dizem que é um espírito legal. Bom, se você quiser testar, é só levar. E a boneca, o olhar profundo. Aquela que te olha profundamente, profundo. Ela olha no fundo da sua alma e julga tudo que você faz. Se você sai de casa e faz alguma coisa ruim, ela vai ficar te encarando. Não importa onde você esteja. Ela sempre vai estar olhando pra você. Dê uma olhada pra foto. E faz assim, ó. No computador. Ou no celular. Você pode ver que a direção que você está, ela está te olhando. E ela tem aquele olhar profundo, porque ela sabe de tudo que você fez de ruim. E de bom também. Ela sabe. Ela está aí te julgando. Olhando pra sua cara. Olhando pros seus olhos. Ela é assim. Ela te julga. O tempo todo. Então, compra a boneca que assusta todo mundo. Ela é perfeita e ótimo. Para você. Aqui nós já vimos quem? Os filhos de Chucky. Essa daqui é a neta do Chucky. Tem a neta do Chucky. Os filhos do Chucky. Estava lá no outro vídeo. Faz um tempo que eu gravei. Mas essa daqui já é a neta do Chucky. Entendeu? Porque tem ali. Olha as linhas pintadas. Gente, aquele chifrinho. É bom porque assim. O Chucky. Ele cruzou com uma vaca. Aí nasceu uma criança. O que? Com chifre. Né? Então, tipo. Nasceu o Chucky de Chucky de Chucky. Por quê? Porque cruzou com uma vaca. Entendeu? Então, é meio vaca e meio Chucky. Você consegue também dois em um. Bem legal. Fantástico. Para você que adora o Chucky. Adora uma vaca. Adora o filho do Chucky. Ela adora... Porque na verdade ele não é filho do Chucky. Ele é tudo Chucky. Então, não foi o Chucky que cruzou com a vaca. Quem cruzou com a vaca foi o filho do Chucky. Por isso que nasceu tudo com chifres. Todo mundo com chifre. Então, essas foram as bonecas mais assustadoras do mundo. Do mundo, eu não sei. Mas que foi da minha pesquisa? Foi. É o que importa, não é mesmo? E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários quais. Quais dessas bonecas vocês ficaram mais... Ai, que medo. Deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele joinha. E todo dia tem vídeo novo no canal. Então, eu espero por vocês amanhã. Beijo. Tchau.